Música Das causas da dor, da reencarnação, são processos que vão atuar dentro do campo psíquico também, porém, reestruturando as nossas crenças, a nossa forma de ver a vida, ver a vida um tanto mais otimista, muda a nossa forma de pensar, não muda? O espírita não pensa de forma diferente? Ele não enfrenta seus desafios de forma diferente? Porque ele muda a sua crença, mudando a sua crença ele muda a sua forma de pensar, mudando a sua forma de pensar ele muda a sua forma de sentir, e mudando a sua forma de sentir ele muda o seu comportamento. Bons pensamentos geram bons sentimentos que geram bons resultados. Então o apoio religioso imprescindível, o apoio familiar, como nós falamos agora há pouco, e também uma terapia ocupacional, a laborterapia, exercícios físicos, tudo isso aqui contribui, é a rede de apoio interdisciplinar para a depressão. Aqui, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de enfermidade. É claro que é utópico a gente acreditar num completo bem-estar. Isso não existe, um completo bem-estar. Quem pode estar completamente num bem-estar físico, mental, social, por exemplo? Como que é a nossa sociedade? Nossa sociedade está doente. A gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta injustiça, tanto problema de distribuição de renda, tanta discriminação, não é verdade? Então, é impossível esse completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso nos remete a quê? Isso nos remete que nós não devemos julgar ninguém. Nós temos que entender que cada um de nós temos mais ou menos as nossas patologias físicas e principalmente as mentais. Falar de patologia mental é um tabu. Eu me aventuro a falar isso aí porque é minha área de trabalho, eu trabalho com isso, eu sou psicólogo. E nós precisamos falar das nossas enfermidades mentais, nós precisamos cuidar da nossa cabeça. Porque é muito simples a gente procurar o gastro, não é verdade? O cardiologista, o endócrino, o ortopedista, não é assim? O ginecologista, o oftalmologista, a gente vai, até fala e conta para os vizinhos que a gente foi. Mas visitar o psiquiatra ninguém quer ir. Visitar o psicólogo de maneira alguma, por causa do preconceito. E a gente precisa parar e pensar isso aí. Porque isso faz parte da nossa dimensão psíquica e da nossa dimensão biológica também. E a gente não tem que rotular ninguém, não. Aquele ali é o depressivo, aquele ali é o bipolar, aquele outro ali é o que tem pânico, aquele outro ali é o esquizofrênico. Não. Cada um de nós, na sua área, nós temos as nossas patologias. De modo que nós não temos que classificar ou rotular quem quer que seja. Estamos vivenciando as nossas lutas, os nossos desafios, para o nosso aprendizado. A depressão, diz Darwin, é bem adaptada para fazer uma criatura se guardar de qualquer grande súbito mal. Darwin trouxe a teoria interessante da evolução das espécies. dizendo assim que aqui no mundo sobrevive, não é o mais forte, é o que melhor se adapta. E ele diz que a depressão é bem adaptada para fazer a criatura se guardar de qualquer grande súbito mal. Por quê? Porque ela se resguarda. É um momento na vida do sujeito onde ele se resguarda. Onde ele tira o pé do acelerador se ele é muito acelerado. E ali ele está em reflexão. Sentir-se mal em reação a eventos profundamente tristes é estar em contato com a realidade. É de repente você parar um pouco dentro daquele mundo cinza e começar a enxergar a tua realidade. Talvez enxergar outros pontos de vista. É o momento do teu sofrimento que te faz parar um pouquinho e perceber a vida sob outro ângulo. Talvez você só estava enxergando a vida só daquele ângulo. Mas veio a depressão e te levou para um ângulo diferente. Lembrando que nada acontece na vida da gente sem a permissão de Deus. E Deus é bom e justo. E se Ele permite que isso aconteça contigo, é por uma causa boa e justa e dentro de um processo de aprendizado. Sempre tem uma função pedagógica qualquer sofrimento que a gente vive.